Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Bivão comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a todos vocês como vocês podem sim escolher o time Pra vocês iniciarem no rumo ao estrelado do PES 2019 Sim, cara, é uma excelente dica, então fica até o final do vídeo Que antes eu tenho um recadinho pra você que pensa em ser jogador de futebol Pra você que tem esse sonho, mas se encontra por dificuldades atualmente O Carlos Betoldi, que é um jogador profissional que atua atualmente em uma equipe chinesa Ele preparou um curso onde a gente tem diversas palestras e videoaulas pra vocês aqui do canal, mano Então tem uma promoção bem legalzinha caso vocês queiram se inscrever Vou estar deixando aqui no primeiro link na descrição Eu vou estar deixando o link pra vocês se inscreverem e o canal dele também Pra vocês darem uma olhada em alguns vídeos, cara E ele realmente é muito bom nisso, cara Ele dá muitas videoaulas, até algumas palestras Que irá sim dar um grande auxílio pra você Quem ainda pensa em ser jogador de futebol, cara Ajuda a passar por peneiras e muitas outras coisas, velho Então dá uma olhada nesse curso que vale muito a pena É um curso bem completo e se encontra atualmente com um preço bem acessível pra todos vocês, velho Principalmente pra vocês que seguem aqui o canal Então, mano, pra você que quer se aperfeiçoar as suas habilidades E quer sim ser um jogador de futebol Eu recomendo demais que vocês deem uma olhada nesse curso, cara Então, mano, tá aqui o primeiro link na descrição pra vocês se inscreverem lá, cara Realmente vale a pena, mano E antes de mais nada É claro, passem aqui no curso E bora lá começar Bom, galera, vamos lá começar o tutorial Só lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo, já desde o início Porque o seu like sempre me ajuda pra caramba, velho Na divulgação desses vídeos eu sempre estou tentando trazer muitos tutoriais Pra auxiliar vocês ao máximo que são da comunidade De PES e FIFA Pra tentar ajudar vocês ao máximo a melhorarem o seu jogo, né, cara Então hoje eu estarei ensinando pra vocês um método bem simples Pra vocês estarem escolhendo a equipe pra vocês iniciarem rumo ao estrelato Porque normalmente quando você vai entrar no modo Eles simplesmente dão a opção pra vocês criarem o seu personagem E já te jogam em uma equipe padrão Que por muitas vezes só é a mesma equipe em todos os jogos E é claro, galera, por muitas vezes também é a pior equipe O pior time do campeonato E o método que eu vou ensinar hoje pra vocês é um pouco diferente Vocês terão que sim fazer um procedimento um pouco diferente do que vocês estão acostumados Mas assim que vocês iniciarem a carreira Irá funcionar exatamente da mesma forma como um rumo ao estrelato comum Então simplesmente vocês só terão que fazer esse pequeno método Esse pequeno procedimento Antes de iniciar o rumo ao estrelato Depois vocês vão entrar lá e vão fazer a carreira muito normal Eu acho até um método melhor pra você que quer iniciar na equipe da sua escolha Ou seja, caso você torça pro Santos e quer começar no Santos Mano, faz esse método que você irá sim começar na sua equipe sem muita dificuldade E não na pior equipe do jogo, né, velho? Então vamos lá Quando vocês estiverem no videogame, obviamente Antes de vocês entrarem diretamente no rumo ao estrelato, pessoal Vocês irão em editar, cara Vocês irão-se no modo editar E irão fazer o seu personagem por aqui Não direto do rumo ao estrelato, galera Então vocês vão entrar no editar e vão criar o seu jogador Bom, pode ser preconceito pra muitas pessoas Mas galera, esse procedimento aqui é 100% seguro Ele funciona exatamente como um rumo ao estrelato Só que vocês só irão fazer um procedimento Um processo um pouco diferente, ok? Só isso, velho Mas quando vocês iniciarem a carreira Vocês vão sim estar na equipe que vocês os colocaram Irão se jogar normalmente Irão fazer uma carreira E começar da mesma idade que vocês colocarão aqui agora Vamos lá, vamos iniciar Vamos criar um jogador, velho Então vamos lá Que já temos o nosso jogador Que já tá com o over 87 Mas eu vou sim melhorar isso Mas vamos lá, galera Agora eu vou dar um corte E eu vou criar o meu jogador Só pra vocês verem que eu não estou inventando, né, galera Eu vou criar sim o meu personagem Bom, aqui vocês vão editando tudo normalmente Eu recomendo que vocês façam exatamente como você é na realidade Caso vocês queiram se simular Caso você fosse um jogador de futebol Então eu estou aqui colocando exatamente Eu tenho 17 anos Pé direito, Brasil Eu vou editar também a aparência Exatamente como eu condizo na realidade E depois quando eu for editar as habilidades dos jogadores Eu volto com vocês Bom, galera, acho que já tá legal Não preciso mexer muito Porque eu não vou continuar essa carreira Só uma demonstração pra vocês E na hora de fazer a habilidade Vocês... Mano, eu recomendaria que ao invés de vocês se deixarem Um jogador apelão Deixava ele em um over Aproximadamente 70, 71, 72, 73 no máximo Porque senão fica muito apelão, né, velho Porque vocês irão sim começar uma carreira do zero Exatamente da idade que você colocara ali Eu estou 17 anos Então eu vou começar a carreira dos 17 anos Então imagine Eu já começo a carreira com over 87 Então não iria ficar nem um pouco legal, né, mano Então vocês podem ir aqui mexendo Dependendo, é claro, da sua habilidade na realidade Pra ficar sempre tudo bem mais interessante Mas vocês vão se abaixando e tal Deixa mais ou menos tudo em média no 71, 72 Assim, pra ficar com a média geral Por esses números mesmo Mas eu vou deixar assim Porque eu não vou começar a carreira Eu não vou continuar Vocês estão vendo ali que eu estou com over 85 Mas vocês vão sim dando mais atenção nesses sentidos Que sendo que vai deixar o jogo bem mais legal Vocês irão se preenchendo isso daqui Exatamente como vocês estão atualmente Beleza Quando vocês acabarem de criar o seu jogador Galera, vocês só vão lá e salva Aqui tem até a opção de copiar a base Caso você queira copiar a base de aparência E de habilidade de algum outro jogador Então vocês fazem isso daqui E já vão... Meio que o jogador vai ser um copia e cola, tá ligado? Beleza Assim que vocês acabarem o seu jogador Vocês dão um ok aqui O seu jogador já está criado, pessoal E agora pra vocês irem na sua equipe Que você... Na equipe do seu desejo, é claro Vocês vão aqui em transferência Eu, por exemplo, vou fazer no Barcelona Que já é uma das melhores equipes que tem disponível Então só pra vocês verem o que realmente funciona Vamos aqui no Barcelona Vamos adicionar o jogador E vocês veem aqui nessa última aba Obviamente outros jogadores criados Vocês podem ver que o seu jogador Já está lá presente Manoelba E vamos lá Vamos transferir ele para o Barcelona Bom, Manoelba já está aqui presente no Barcelona Galera, ou seja Eu vou sim agora iniciar no Rumo Estrelauto Com esse jogador que eu acabei de criar aqui Ele já vai estar presente no Barcelona Caso vocês tenham alguma suspeita Eu vou demonstrar aqui pra vocês agora E o Rumo Estrelauto irá decorrer exatamente da mesma forma Exatamente da mesma forma Como se vocês fizessem pelo método comum Então só pra vocês darem uma olhada Vai, agora vamos iniciar o Rumo Estrelauto Beleza? Vamos prosseguir E agora esse é o principal ponto, galera Ao invés de vocês clicarem aqui em jogador original Que é onde vocês já criam o seu jogador dentro do modo E eles jogam vocês em uma equipe padrão Você já vê aqui um jogador existente Que é um, ó, comece o jogo como um jogador da vida real De um dos clubes do Rumo Estrelauto Ou seja, vocês vão clicar aqui Mas como vocês já criaram o seu jogador lá no modo editário Ele já está presente no jogo E já está no Barcelona Como se ele fosse um jogador existente Então vocês vão lá e clicam aqui E vocês vão lá, simplesmente vão no Barcelona Que é onde o seu jogador se encontra E vocês só vão lá e seleciona ele Bom, simples assim, galera Ó, o Manoelba já está ali criado 17 anos, 1 em 83 É claro que as habilidades, caso fosse continuar essa carreira Eu iria deixar um pouco mais equilibrado Porque 85 é muito apelão Mas o jogo é seu Então caso você queira começar com um jogador apelão Vai em frente, mano Mas bora lá Vamos começar com o Manoelba O Rumo ao Estrelato Manoelba vai jogar no Barcelona, galera Agora, mano, vamos seguir em frente Agora exatamente vai desenrolar exatamente como é o Rumo ao Estrelato Ou seja, como se eu criasse o Manoelba dentro do modo E começasse realmente no Barcelona Então vocês vão ver aqui agora, galera Eu tenho 17 anos Eu vou continuar a carreira normalmente Aqui, ó, pronto Começou o modo Rumo ao Estrelato Estou jogando pelo Barcelona Número preferido aqui Tudo normal, né, galera Estamos com a camisa 16 Aqui podemos escolher a camisa Como vocês podem perceber Não tem exatamente nenhuma alteração Caso vocês começassem com um jogador criado dentro do modo Ou seja, simplesmente vocês vão ir lá E vão criar o seu jogador E irão sim escolher a equipe Vocês podem perceber ali Que já está a minha apresentação Da coletiva de imprensa Então, mano Realmente tudo show de bola, galera Se vocês só vão lá Fazem esse método E comecem em qualquer time Que você dá a sua escolha E simplesmente vão lá E continuam a carreira normalmente Como se vocês tivessem começado do zero E é até mais legal Que vocês têm mais opções Para mexer na habilidade do jogador Na idade Vocês têm livre acesso Para mexer em tudo Antes de vocês começarem a carreira Bom, deixa eu entrar aqui Em menu do jogador Só vou ver aqui Como é que está meu overal Vamos dar uma olhada aqui No plano de jogo Nós estamos ali no banco Estamos ali de titular Com over 85 Ou seja, com 17 anos, né? Beleza, 17 anos Over 85 lá no ataque E estamos titular, né? Com over desse Como não ser, né, cara? Botamos o Luiz Soares no banco Mas eu acho que é porque É pré-temporada mesmo Mas é isso, galera Somos jogadores do Barcelona Simples assim Vocês podem fazer isso, é claro Com qualquer equipe da sua escolha Então, espero que vocês tenham curtido Esse pequeno tutorialzinho É mais uma dica Para você que gosta de iniciar O Rumo a Estrelato E uma equipe da sua escolha Uma equipe que você goste de jogar Até na sua equipe que você torça Então, mano Deixa o seu like aqui no vídeo Manda para o seu amigo Que também gosta de jogar O Rumo a Estrelato E esqueça de se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Que eu sempre estou trazendo Tutoriais e informações E até algumas gameplays Eu vou ficando por aqui, galera Até a próxima E... Falou! E... 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 E...